Como personalizar minha conta? Para personalizar sua conta, clique em Dados pessoais. Se você estiver em nossa página inicial, ou clique no ícone de perfil e selecione Dados pessoais, se estiver na sala de negociação. Na seção Dados pessoais, você pode carregar, alterar ou excluir sua foto, obter um extrato da conta e fornecer ou modificar seus dados pessoais. Observe que você pode fazer alterações em seus dados pessoais apenas se você ainda não tiver verificado sua conta ou não tiver concluído o processo de verificação. Para alterar seu endereço de e-mail, clique em Alterar e-mail e insira um novo endereço de e-mail. Para visualizar quais dados pessoais você nos forneceu, clique em Exibir meus dados e selecione uma categoria específica. Para ativar as notificações, vá para Definições de notificações. Marque os eventos sobre os quais você está interessado em receber e-mails. Se você deseja receber notificações por PUSH, ligações telefônicas nossas, informações sobre nossos produtos, serviços ou ofertas, ative os recursos correspondentes. A próxima seção é chamada Definições da conta. Nela você pode ativar o recurso Utilização de perfil público para ocultar seu nome real em tabelas de classificação e chats públicos. Você receberá alguns nomes gerados automaticamente. Escolha um deles. Se você deseja usar seu nome verdadeiro, desative esse recurso. Para redefinir suas configurações para os valores originais, clique em Reinicializar definições. Se você deseja solicitar uma cópia de todos os seus dados armazenados por nós, vá para Baixar meus dados e clique em Ver mais. Na janela que se abre, selecione as categorias sobre as quais você deseja obter um relatório. Observe que você receberá uma cópia por e-mail dentro de 30 dias úteis após o envio da solicitação. Se você deseja fechar sua conta temporariamente, clique em Encerrar conta e pressione Confirmar. Sua conta será desativada, portanto, você não poderá fazer login ou fazer transações. Para reativar sua conta, entre em contato com nossa equipe de suporte. Se você deseja excluir sua conta e todos os seus dados pessoais, clique em Solicitar exclusão e pressione Confirmar. Na seção Redes Sociais, você pode vincular suas contas de redes sociais à sua conta de negociação. Você poderá fazer login no nosso sistema usando suas contas de redes sociais. Na seção Métodos de pagamento, você pode ver quais dos seus cartões bancários estão vinculados à sua conta de negociação, bem como os métodos de pagamento usados recentemente. Para proteger sua conta, vá para a seção Proteção e Segurança. Aqui você pode ativar a autenticação em duas etapas. Observe que, para fazer isso, seu número de telefone deve ser verificado. Para alterar sua senha, clique em Alterar senha. Insira sua senha antiga, digite uma nova senha e a confirme. Aqui você também pode redefinir sua senha caso tenha a esquecido. Clique no link Esqueceu sua senha e siga as instruções. Você também pode restaurar sua senha seguindo o mesmo link ao entrar no nosso site ou aplicativo. Em Sessões Ativas, você pode encerrar todas as suas sessões ativas em um clique. Se você deseja verificar quais dispositivos você usou para entrar em nosso site, clique em Ver Histórico. Se você deseja se tornar um cliente profissional, vá para a seção Cliente Profissional e preencha nosso Formulário de Recategorização de Clientes. Tenha uma excelente experiência de negociação.